O retorno será na próxima segunda-feira e para isso uma série de preparativos estão acontecendo no Colégio Militar de Pato Branco. De acordo com o comunicado assinado pelo comandante e diretor do ensino da instituição, Capitão Ferreira, o reinício das atividades ocorrerá de forma gradual. Vai demorar um pouco ainda para os 840 estudantes da manhã e da tarde estarem por esses corredores e salas de aula do Colégio Militar de Pato Branco. 15% a partir da próxima segunda-feira e nos próximos dias a direção do Colégio pretende receber 90% destes estudantes para o início das atividades presenciais aqui no Colégio. A gente acredita que com esses 15% nós teremos uma semana agitada, vai criar já uma movimentação aqui no nosso colégio, mas será uma semana necessária para que a gente veja se todos os protocolos estão efetivamente funcionando. Essa é a nossa principal preocupação. Nós estamos com tudo preparado para receber os alunos, álcool em gel, tapete sanitizador, os termômetros para medir temperatura. Mas ainda assim será necessária uma semana de adaptação para a gente ver se é necessário algo a mais do que nós planejamos e do que nós estudamos para que fosse o ideal. A professora da disciplina de matemática Viviane Filos está em sala de aula com os alunos, em casa acompanhando a aula que até sexta-feira será 100% virtual. Todos ansiosos para voltar à escola. É legal, mas eu preferia presencial também. Está ansiosa para voltar às aulas? Isso. Mas você acha que dá para voltar com segurança? Acho que sim, tomando a maioria das medidas protetivas. No início não era tão fácil assim começar, mas agora a gente já está começando a se acostumar, né? Você também está ansiosa para voltar? Sim, é bem melhor no presencial. Professora Viviane diz que todos, na verdade, estão ansiosos. A maioria dos meus alunos, por exemplo, que eu tenho alunos de sexto ano, são alunos que eu não conheço pessoalmente, né? Então, eu estou ansiosa para recebê-los aqui no colégio. Eu tenho turmas que já foram alunos meus no ano passado, então eles já me conhecem. Mas, enfim, a expectativa é grande, né? Para que a gente possa dar um atendimento melhor para eles, né? E aí E aí E aí